Música Música E para vocês que conhecem, o Fim Guia foi o que fez o gênero de choro, a partir de ele, que a música brasileira, como se chamava de música brasileira, antes era o local, o que era, quando o Fim Guia começa, começa a ser estruturado no texto brasileiro, isso faz com que a gente conhece o gênero de choro, não sei se vocês conhecem o gênero de choro, mas eles, eu uso também, tem músicas melodóricas, tem músicas da América, sai do gênero de choro, é por questões histórias, entender, toda uma esteção de convívio aqui, por trás, o que é que está fazendo estudamentos, Essa música tem que ter uma história.